Mais um dia, fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha, fazendo putaria E acionando as bucetas Normal pro vitinho do PC e o PH da Serra, né? Mais um dia comum, pô Tá decidido, tá decidido Hoje você vai fuder comigo e meus amigos, pô Tá decidido, tá decidido Hoje você vai fuder comigo e meus amigos Hoje você vai fuder comigo e meus amigos Tá decidido, tá decidido Hoje você vai fuder comigo e meus amigos, pô Tá decidido, tá decidido Hoje você vai fuder comigo e meus amigos Empina, devagar, não olhe para trás Encaixei, pode olhar Se concentra na pica do pai Piroca, piroca lá dentro Piroca, piroca lá dentro Você é carente, filho Pra melhorar seu dia Você já trouxe mais putaria Pra melhorar seu dia Você já trouxe mais putaria Pira, пуça, piroca lá embaixo Psiqueta lá dentro